Vocês lembram do Among Us? O jogo que eu fiz a análise há um dia, pelo menos no momento que eu estou lançando esse vídeo, foi há um dia. A era do Among Us acabou. Por quê? Tá fazendo sucesso? Tá, mas não importa. Porque esse jogo tá entupido de hacker. E os filhos de uma mãe que criaram o jogo, eles acharam, não, não vai ter hacker no nosso joguinho, né? Porque toda vez que alguma coisa faz sucesso, eles hackeiam. Cara, o jogo mal fez sucesso. Eu acho que o jogo nem tem, tipo, ele tem anos, é claro. Mas na era que ele tá fazendo sucesso, eu acho que não é nem três meses. Nem três meses, eu acho, da era que ele tava fazendo sucesso e tal, mano. Porque, fala sério, não dá pra fazer sucesso com os caras hackeiam e estragam o jogo. Sério, tem tanta sala que tem hacker que eu fico impressionado. Uma vez eu fui impostor, lá naquele meu primeiro mapa, que tem uma roda de pessoas assim, junto com outro cara, e eles saem matando. Matam todos eles e a gente ganhou. Hacker, galera. Isso é hacker. Já outros que fazem a galera votar e ainda tá na discussão time e a galera nem apertou pra votar. Faz todo mundo votar numa pessoa até eliminar todos e acabou. Tem outros que hackeiam a sala colocando três segundos de votação. Tem outros que hackeiam teleportando, entrando na parede. Tem outros que hackeiam que é inocente, mas se transfere pra ser impostor. É impressionante, galera. O jogo vai ficar injogável. Pela quantidade de hackers que tem. O tanto de hackers que tem nesse jogo, eu não consigo nem dizer. Eu não lembro quantos hackers tem de tanto. Que eu já entrei em partidas que tinham. Eu não entendo mais, cara. Porque é impressionante. Daqui a pouco, galera, daqui a umas semanas, esse jogo vai ficar injogável. Simplesmente assim, vai ficar injogável. Porque sempre vai ter um hacker. Sempre vai ter um hacker naquela desgraça. E não vai dar. Não vai dar. Em vez de você tá jogando... Galera, põe isso na sua consciência. Não use hack. Tá? Não use hack. Porque o tempo que você estaria jogando pra poder evoluir e se tornar cada vez melhor. Pra se tornar um jogador cada vez melhor no jogo. Independente se é Among Us e tal. Qualquer jogo. O Zenfri Fire que é entupido de hacker também. Que eles não banem esse senhor da puta. Não banem. O Horto Ball Pool também é cheio de hacker. Ou seja, mano... Uma partida que você poderia estar jogando e utilizando pra você se tornar melhor. Um jogador mais experiente. Tanto como impostor, tanto como inocente. Tanto em outros jogos. Você poderia estar evoluindo e se tornando cada vez melhor no jogo. Mas não. Você tá gastando o seu tempo acabando com a... Acabando com a partida das pessoas. Porque elas querem evoluir e se tornarem melhores. E você só tá querendo lá ficar zoando. É impressionante, galera. E a opção de botão? Deveria, tipo... Deveria só reportar o corpo. E toda vez que eu crio uma sala. Eu coloco apenas um ou dois botões. Você pode até três. Porque não coloquem mais do que isso. Porque assim vai ter um otário que vai ficar apertando pra nada. É que o botão não deveria existir. O botão não deveria existir. Só deveria um negócio de reportar corpo. Porque daí o tu já entra no bate-papo e tal. Porque, mano... É muito ruim. Na verdade, deveria ter um bate-papo no jogo. Você tá batendo papo com as pessoas e no jogo. Eu acho que isso seria muito melhor. Que nem é pros mortos. Porque os mortos, os inocentes, eles também fazem as testes. Eles também seguem as pessoas. Eles também veem tudo. E tem um bate-papo lá pra eles ficarem conversando. Mas daí você fala... Não, mas eles já morreram. Ou seja, eles já sabem o que é. Às vezes as pessoas nem morreram. Às vezes eles só foram acusados e não são impostores. Ou seja, realmente... E todo mundo quita no começo da partida, tá, galera? A galera quita porque não é impostor e tal. É um jogo de bosta. É um jogo de merda, Among Us. A galera quita no meio da partida. Vai quitando, vai quitando. Depois não vai mais existir. Among Us já é um jogo batido. Among Us já é um jogo de bosta. Tu quer ver jogo bom? Joga Call of Duty Warzone. Maravilhoso. Joga CSGO. Joga Criminal Case, que também é do mesmo estilo. Joga detetive. Joga tudo. Essa porra não dá mais. É injogável. Tanto pela quantidade de hackers, tanto pela quantidade das pessoas que quita nas partidas. Tá impressionante. O único jeito, eu acho que, da galera não quitar, é de um youtuber passar o código pra ela numa live e todo mundo entrar. Eu acho que é assim. Daí ninguém quita. Porque é o youtuber, claro. Esse é o único jeito de ninguém quitar. Esse é o único jeito de ninguém quitar. O Eric, inclusive, um amigão aí, tem 30 mil inscritos. Ele simplesmente fez uma live em que a galera entrava. Ele passava o código e a galera entrava. E ele até passava a dica. Se não conseguisse entrar, havia código mesmo. E ia no Instagram dele. E a galera não quita. Não quita. Por quê? Porque é um youtuber de 30 mil inscritos, que é meu amigo. Não vai? Sabe só. Então, é isso. É isso. O jogo tá ficando injogável pela quantidade de hackers, pela quantidade de gente. Tudo que quita. E além disso, o tanto de bug que tem nesse jogo. Engraçado. Eles tão enchendo o cu de dinheiro e não faz mais nada da vida. Não faz mais nada. Nada. Não faz mais nada. Eles só tão pegando dinheiro, pegando dinheiro, pegando dinheiro. E mais nada. Eles não investem esse dinheiro pra acabar com os bugs. Pra banir esses hackers. E muito menos. Muito menos pra fazer uma atualização no jogo. Essa porra é uma merda. Como é que vocês ainda conseguem jogar isso? Como? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que eu tava muito... Muito noiado aquele dia pra dar uma nota tão alta pro monguês. Eu acho que atualizando aqui, eu daria 4. Eu daria uma nota 4 a 3. Porque, mano. Sério. Quantidade de hackers, quantidade de pessoas que quitam, quantidade de bugs. Eles tão enchendo o cu de dinheiro. E nem pra usar esse dinheiro pra conseguir, tipo, arrumar o jogo. Dar atualização. Fazer alguma coisa de útil. Meu Deus, cara.